Dizem-me que já não me querem, que há outro na tua vida, que é dele que tu gosta. São as línguas das mulheres, que vinham lamber-me a frio, se me virasses as costas. São as línguas das mulheres, que vinham lamber-me a frio, se me virasses as costas. Eu não me levo, isso a peito, e nem olho para a desdita, de uma coisa que se veja. Tu tens de perder o jeito, de ser sempre a mais bonita, e despertaste a inveja. Tu tens de perder o jeito, de ser sempre a mais bonita, e despertaste a inveja. Dizem-me que já me enganaste, superando ao meu ouvido, falamos de rara mesa. Não sei se me atraiçoaste, mas eu senti-me trair, mesmo sem ter a certeza. Não sei se me atraiçoaste, mas eu senti-me trair, mesmo sem ter a certeza. Nada disto acontecia, se deses a isto és volta, sempre, sempre meu redor. Nada disto acontecia, se me atraiço, sempre, 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 sempre Resulta na história do nosso amor.